O que é isso? Pera aí, tira uma foto aqui. Ah, você tá filmando? Tô filmando. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Qual é que você quer? Essa aqui. Pera aí, eu posso falar. Essa daí. Pera aí, Fernand. Você que era uma foto? Vai, muito nasco, Fernand. Estão aqui fazendo uns preparativos, né? Pra ir pintar uma casinha ali. Dá uma coisa tranquila. Não é, bro? Tá, velho. A gente trabalha um pouquinho com a América, né? Não, 5 mil só, meia hora de trabalho lá. De carro tá foda, velho. Muito calor, né? Muito calor. A motinha vai refrescando. E as enxadas? Qual que eu vou colocar onde? Azul ele leva pra lá, velho. Amorizado leva, né? Vai ver que lote lá que lote tá foda, velho. Pior é pra quê, né, filho? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.